E aí gente, tudo bem? Aqui o André, e aqui o Kuro, e bem-vindos a mais um vídeo de Jogando Castle Story Co-op. E galera, temos notícias ruins pra contar pra vocês, vocês já podem estar percebendo que estamos em outro mapa, em uma nova aventura. E o que aconteceu foi o seguinte galera, o jogo teve um update, acho que foi o 0.7 né? Não, isso, 0.7. E esse update quebrou nosso save, a gente não conseguiu voltar a gravar nele, ele não dava update, a gente teve que recomeçar. E a gente pegou um mapa novo pra vocês aqui, que é um mapa feito pra co-op, é basicamente igual o que a gente tava, só que um pouco menor. Tem uma entrada só, com montanhas dos lados e uma ponte até onde vai vir os Brickthrons. E algumas ilhas atrás. O que você vai fazer? Explode a ponte. Nossa mano, é verdade. Não, é mancado, vamos fazer um murozão cara. Sim, eu tô zoando. Let's build a wall. And make the corruptrons pay for it. Vamos construir um muro e fazer os corruptrons pagarem por isso, por ele mano. Meu Deus. É o novo Brickthrump. Vamos ver o nome dos bichos. Fiz um arqueiro, Woodbob. O Google, o Mali, o Fanta, meu Deus, o Fanta é o meu preferido. O Fanta mano. O Memo, é isso mesmo. É isso mesmo. E o Croco, o Croco é o nosso guerreiro. Eu li cocô mano. Guerreiro Coco. Croco. Ele é o Crocodilo mano. Solta esse temido guerreiro que estava contra privados das terras médias. É, vai se posicionando a galerinha que eu vou mandar já cortar as madeiras e preparar umas stockpiles aqui. O que você acha? Beleza. Pode ser. Vou colocando os arqueiros aqui nas montanhas. Vai botando. Que eu vou mandar. Esse aqui tem, é grande até né, tem bastante lugar pra construir. Sim, nossa, muita coisa. Nossa, eu vou fazer uma stockpile tão bem feitinha. Cara, sabe o que eu posso fazer depois aqui? O que? Aproveitar e fazer uma pontezinha pra ligar esses buracos que não precisa nem fazer, como é que fala? Torre. Uou, é verdade cara, só conectar os dois. Mano, a gente faz um muro fechando isso aqui, tá ligado? Sim. A gente tá no modo médio, que já é meio hardcore aqui no Castle Story, mas como a gente tá nesse mapa bem fácil, né, só tem um lugar onde vai vir os bichos, não vai ter problema, a gente vai provavelmente bater o nosso recorde aqui, mas é melhor não falar nada disso ainda, porque se eu falar a gente já perde. É, exatamente. É absurdo, a gente já perde um garqueiro, um guerreiro, até com os ovos dentro da galinha. Exatamente. Olha, eu já vou fazendo o muro aqui então, eu tô vendo qual vai ser a melhor parte pra começar. Beleza, vai fazer o muro? Acho que eu já vou fazer ele fechando um muro que já junte as duas. Já fecha aqui. Tá, tem que ter uma porta bem portada, tipo, cheia de portas, mas eu vou começar com uma, né, porque tem que começar... Exato, tem que começar o muro. Cara, agora que eu percebi, André, como a gente tem madeira, meu Deus do céu. A gente tem muita madeira, tem muita árvore, né, cara. Ô, olha o que eu vou fazer, Kuro. Já percebeu que sempre que quebram nossas portas, eles quebram o chão delas? Sim. Então, eu vou fazer o chão de pedra. Olha como eu fiz ali. Eita. Ah! Vai proteger mais? Oi? Não, não espirrei. Que triste. Que horrível. Sensação horrível. Ai, que... Que su... Eu nem diga que você falou, eu entendi. Eu vou... Daí eu falei, nossa, AVC. Eu ia espirrar. Ah, tá. Só que daí, tipo, veio, veio e nos foi. Que chateado agora. Ah, sei como é. Que chateado, Kuro. Compartilhe minha chateação. Tô chateado por você não ter espirrado, Kuro. Eu sei como é ruim. Sabe o que é pior do que não espirrar? É ter vontade de espirrar e não poder espirrar. Nossa. Eu passei isso hoje. Fiquei tão triste. Meu Deus. Ou quando você espirra, assim, no meio da sala, daí volta aqueles catarros, assim, tudo no bode. É por isso que a gente não espirra, às vezes, né, mano? Exatamente. Porque a gente tem medo que aconteça isso. Não tem onde, sei lá, não tem onde se limpar. Olha as conversas que a gente tem jogando Castle Story. É por isso que esse jogo é lindo, mano. A gente brisa muito jogando isso aqui. É que nem Minecraft. Eu vou pegar o Mali e o outro ali pra já pegar a pedra que a gente precisa fazer esse muro. Vai pegar. Ah, é verdade. Faz uma... Faz query, faz query. Mas bem bonita, mano. Na real, mano, bota no meio, porque a gente vai construir coisas no meio. Eu acho. Altos castelos e torres. E... Vou colocar query... É claro que vai ter um muro. Perto da Stockpile, cara. Beleza. Ah, eu tenho que fazer diferente isso aqui. Vê ali se tá bom. Já vejo. Tô só fazendo um muro bem bonito. Ah, tá legal. É bom que daí fica perto da Stockpile. É, eu pensei nisso. Só que se a gente for expandir a Stockpile, vai ficar muito... Peraí, eu vou botar mais aqui, ó. Não, relaxa, André. Expandir Stockpile, tipo, dá pra... É, a gente faz pro outro lado, tá certo. Outras paradas. Que, tipo, elas precisam de dois blocos pra ficar, tá ligado? Uhum. Dá pra fazer pra cima. Um negócio bem longo. Uh, legal, legal. É, o Kuru tá manjando cada vez mais as construções, galera. Tá botando até tutorial de construção de CastleStory no canal dele, que eu achei bem massa. Então, se você não viu, dê uma checada aí, se você não tá vendo pelo canal dele esse vídeo. Ó, ó, ó. Eu só... Só pra constar, eu sei fazer uma torre arqueira em menos de três minutos. Ô, louco, mano. Pior, eu sei construir em menos de três minutos, cara. Caraca, mano. É só fazer. No copo você não faz esse tipo de coisa, né? No copo a gente morre de primeira, né? Brincadeira. Mas eu sabia. Brincadeira, mano. Quer ver? Dá pra fazer, mas agora eu vou fazer uma ponte aqui pra ligar essas coisas. Não, não, vai ficar de boa. Cara, tem um lugar só que os bichos podem vir. Deixando os arqueiros bem posicionados que neles estão, os bichos nem vão conseguir chegar no nosso guerreiro, nas duas primeiras waves. Cara, olha... Tem três árvores ali, mano. Eu quero... Quatro árvores. A gente tem que quebrar. A determinação que tem no olhar deles, cara, desses arqueiros? Eles estão bravos, mano. Eles estão brabão. Mano, o nome do cara é Bob da Madeira, mano. O Bob, Memo. Procurando Memo. Procurando Memo. Procurando Memo. Achei. Groco. É... Itiu, Taimali, parem e vão construir, senão a gente tá fodido. Cadê a testa de construção? O jogo é tão bonito, né, mano? Ah, não tinha ninguém construindo. Não, peraí. Não tem ninguém mais pegando pedra? Não, eu acabei de mandar eles, mas tem bastante. Ah, não. Mentira. Você mandou construir, né? Eu não vi. Não, tem ninguém pegando pedra. Logo eu vou spawnar mais bichinho e a gente faz mais construtor. Cara, construtor e arqueiro, mano. Porque o guerreiro, a gente pode ter, tipo... A gente pode ter uns seis arqueiros, mas uns três guerreiros só. Pra deixar eles de backup caso os bichos se joguem pra dentro, entendeu? Esse é o maior problema. Porque tirando isso, cara, a gente vai ver até quebrarem. E até lá os nossos arqueiros vão estar trabalhando que nem os... André, aqui vai ser muito bom ter arqueiro. Porque é um terreno alto aqui pra colocar eles em cima, tá ligado? Sim, cara. Não, e a gente vai... Ó, o que a gente pode fazer? A gente pode fechar, depois... Tipo, a gente já vai fechar com o muro, né? Mas a gente pode, tipo, botar um grande... Fazer mó retão aqui. E botar cataputa. E ter que botar o nosso poder de fogo ali, mano. Sabe o que eu tô pensando em fazer aqui? Tipo, eu vou fazer uma testes de construção só pra te mostrar, tá? Tá bom. Tipo, eu vou deletar ela. É, acho que eles não vão ter tempo. Dá uma olhada. Testes de construção. Tá, peraí, deixa eu dar uma olhada lá. Num tonel. Aqui, ó. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo fazer só com madeira, né? Olha, madeiroso. Madeira vai ser bom, a gente tem tanta madeira aí, né? Não, vai ter que colocar um bloquinho, peraí. Hum... Vai lá fazendo as coisas que eu já te mostro. Não, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer. Nossa, ó. Eficiente, garoto. Minha coisa agora é tomar chimarrão. Tomar chimarrão. Caso não tá chamando. Tá tomando um chimarrãozão ali, galera. Tá tomando um chimarrãozão. Muita gente já deve ter visto em live, que às vezes eu tô tomando chimarrão no seu gaúcho, mas acho tão bom. Acho tão bom. Eita. Ô, louco, mano. É que fiz errado. Ah, é a tua ponte. Ah, é que você botou uma... Vai ter que aumentar ali. Eu vou colocar. Uau, vai ser do caramba essa ponte. Deixa o sarqueiro perto. O problema é que, tipo, ele dá esse problema no meio, cara. Eu não sei por que que isso acontece. O que tá voando ali, mano? Ah, tá. Esquece outra coisa. Ah, é porque tem que ter viga sustentando, cara. Tem que botar monta madeira lá de baixo, infelizmente. Não, relaxa. Eu não vou colocar ali embaixo. Ah, não. Sabe o que tem que ter? É a viga de suporte. Vai pra baixo. Vai em brace. Em brace? Aham. Deixa eu colocar aqui. Brace, bota ele em... É que quando eles constroem, cara, a brace parece automática, tá ligado? Ah, é? Sim. Ah, é que sabe por que que não deu? Porque tem pedra embaixo. A pedra da brace não fica. Tem que ter, tipo, dois logs de madeira. Hã? Não, não. Eles colocam a brace automaticamente, cara. Mas a brace, ela não pode estar presa na pedra. Ela não prende na pedra. Ela prende só na madeira. Olha lá. Tenta botar uma na pedra e tenta botar uma na madeira. Ah, entendi. Pera aí. Por isso que não tá indo automático. Ô, lá vem os bichos, hein. Já vai vir seis de uma vez, assim. Bem potente. Porque aqui é nível médio. É tipo três waves por vez. Mas... Lá, lá, lá. Nossos grandes arqueiros vão fazer... Olha lá. Lá vai eles. Croco, croco, croco. Olha o croco, vai. Tá putão. Não, vai lá, croco. Dá na cara, dá na cara. Nossa, o croco tá... Tá louco. O croco tá louco. Nossa, ele defendeu ali, você viu? Sim, mano. O croco caiu nas pedaladas. Ô, louco, explodiu o bicho. Caiu nas pedaladas do croco louco. Você caiu nas traquinagens do croco... Do croco barroco. Croco barroco. Cara, eu não sei de onde vem isso. Croco barroco. Ah, mas tem cara de gente que ouve uma música clássica. Olha a cara dele, ó. Adora pinturas... Pinturas... Não, não. Ele gosta de... Barrocas. Cantos gregórios. Cantos gregórios. Exato. Ó, menú. Ó, menú. Durimei. Olha lá. Olha lá. Olha quanta pedra tem no chão. A pedra da destruição dos nossos inimigos. Croco... Pedra da destruição dos nossos inimigos. O croco fica nas pedras. Ele não liga. Pois ele fez tudo isso. Ele vai ajudar a construir o muro. Vamos fazer a... Vamos fazer as ilhas serem boas de novo. As ilhas serem boas de novo. Eu de nenhuma forma apoio o Trump, mas é engraçado o meme. Como assim? O que ele falou? Eu não tô ligado. Você não tá ligado o Trump, mano? Eu tô ligado quem ele é. Eu não sei o que ele falou. Cara, ele é um presidente americano muito louco. Agora ele é o presidente? Ele é o presidente já? Não, 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 desculpa. Ele tá pra ser eleito, mas ele não vai... Eu não acho que ele vai ganhar, mas... Eu também acho que não. Sei lá. Não vamos discutir política americana tão a fundo assim, né? Mas o que ele é? Ele é um cara que vende imóveis? Ou seja, ele super vende coisas. E faz sentido o americano querer ter um vendedor, tá ligado? Como presidente. Mas ele é muito... Ele é mó racista, ele não gosta de nada, ele quer... Ele odeia mexicanos. Tipo, ele falou, ah, vamos fazer um muro gigante entre os Estados Unidos e a Rússia. Os Estados Unidos e o México, vamos fazer os mexicanos pagarem e construírem. Coisa assim, tá ligado? Eu não lembro certinho o que ele falou, não sei se era isso. É, eu sei que tipo, a única coisa que eu sei dele que ele fala é tipo, sou rico. Ah, ele é bem foda-se. Ele é tipo... Ele postou um pep no Twitter dele, mano. Isso tem que ser muito foda-se pra botar um pep seu. Pep é aquele sapinho lá. Ah, meu Deus. Qual que é aquele meme? Ah, mano, o que eu boto? É arqueiro ou o quê? Construtor. Vamos botar o construtor, mano? Bota o construtor, cara. Eu acho que a galerinha ali... Se bem que foi tenso até, né? O Croco teve que batalhar. Mas, mano, vai ser bom. Eu vou mandar ele pegar pedra. Beleza. Porque logo vai acabar aqui. Eu vou deixar a task da ponte aqui, cara. Porque daí já vai ter... Ah, deixa. Só não deixa ninguém. Mas já tá meio quebrada, né? Não, relaxa. Não é brincadeira. Mas então, em vez de colocar isso... Só que ainda vai precisar ter mais, cara. Eu não tô entendendo por que... Mas calma. Deixa eu fazer um teste. Se colocar vários troncos, ele constrói várias sustentações e consegue... Depende de onde você... Opa! Olha! Aí, ó! Tcharam! Tinha que ter três. Boa, André. Tô ajudando aqui, ó. Não tô inútil. Boa, meu garoto. Três? Agora que eu tirei, ficou... Ah, três no outro. É que é meio bugado a construção. Você é bem sério pra você. Aí, ó. Pega aqui desse lado. Você usa a táticazinha do curo das escadas. Faz isso aqui, ó. E daí a gente faz o meio igual? Oi? Olha, mano. Olha... Nossa! Será que não pega muito espaço, assim? Se bem que não tem como fazer diferente, né, mano? Não, tem. Mas daí, ó. Te mostrar. Quando você vai colocar... Eu vou botar maciço embaixo, ó. Tem uma binha aqui e uma binha aqui, tá ligado? Aham. Daí, geralmente, se você pega a plank e vai esticar pra frente, ela não dá, né? Sabe o que você faz? Você faz isso aqui, ó. Ô, louco, mano. Olha... Olha... Olha os tips do curo. Mas se bem que é pra construir assim. É a gente que não manja muito. Porque todas as construções que já vem do Castle Story, assim, tipo... Pra gente ver, elas são assim, mano. Tips and tricks. Olha que legal. Que ponte louca, mano. E daí, depois, a gente... Sei lá. Não sei se a gente depois faz... Tenta fazer algo no meio, assim, sabe? Quem sabe mais um lugar pra eles andarem ter arqueiros. Tipo, vários... Vários níveis de arqueiros. Imagina, mano. Eu ia te falar. A ponte tá feinha, tá ligado? Mas, por enquanto... Não, mas a gente vai decorando. Eu acho que a gente vai ficar vários episódios nesse mapa. Porque vai demorar pra gente morrer. E essa é a ideia, né, galera? Porque... Eita, por que o Mali tá parado ali? É o Mali e o outro tão parado. Ah, eles não tem como construir ali, mano. Esqueci de botar uma escada. Eu bato, eu boto, eu boto. Eu bato. Eu chicoteio ele. Eles tão sem o quê? Eles não tem como subir ali pra construir mais. Ah, é verdade. Eu vou fazer a escada aqui. Nossa, vai ter que ser uma escada do caramba, mano. É lá, escadinha. Faz a escadinha. Mas tudo bem. Uma escada bonita. Faz a reta, mano. Faz a escada lá. Agora eu vi. Tô fazendo. Tô fazendo. Olha lá. Ó, uma escadaria bem bonita. Toda... Faz nervoso. Tá nervosa essa escadaria. Ó, os dois minutos e quarenta e oito. Tem bastante pedra? Não, já... Tem bastante. Gente, vamos maximizar essa linha de construção aí. Vamos maximizar. Olha essa porta aí. Cadê? Eles não tem ferro. Ô, seus vagabundos. Mentira. Falta madeira. Mas vamos maximizar a construção do mundo ali. Falta madeira. Não falta madeira até aqui, mano. Ah, é que eu tô falando da Stockpile. Eles são meio burros. Ô, Mali. Só leva madeira lá, mano. Você consegue. Eu sei que você consegue. É possível, Mali. Fica olhando. Tô maximizando a linha de construção. Eu vou disminuir aqui a parada. Só pra ele pegar a madeira. Olha, ele vai pegar a madeira. Boa, Mali. Leva essa madeira, menino. Mostra pra eles onde que tem que ficar a madeira. Ali. Entendeu? Mali. Ah, mano. Peraí, como é que se mata? Deixa eu fazer o sepulcô aqui. Mali gostava de seu toquinho. Seu toquinho? O toco de Mali. É o plank. Nossa, meu jogo travou. Eita. Não, já voltou. Eu vou falar do Mali, olha o que acontece. Ah, não. Tá ficando de noite, mano. Olha lá. Olha o pôr do sol. Nossa, que sol forte. Onde? O pôr do sol. Olha, tipo... Nossa, meu olho. Meu Deus, que... É muita a luz. A luz reflete de cristal faz um laser queima a minha retina. Isso descreve o dia hoje em Curitiba. É verdade. Hoje fez... Pra nós, fez um puta calor. Cara, tava 32 de calor. Sei lá, se você mora em outro lugar que faça calor normalmente, tipo, sei lá, no Rio de Janeiro. Não sei. Ah, Rio de Janeiro. É, deve ser, tipo, isso o dia inteiro aí, pra galera ficar de boa. É que a gente não tá acostumado, porque... Aqui é frio. Aqui é frio e louco, né? Cara, tava... Aqui não é só frio, aqui é louco. Aqui, tipo, tá, tipo, sol daqui a pouco, mano. Vem umas nuvens... Vem a nuvem de Deus, mano. E daí chove muito. E aí chove muito. Você sai... Cara, você sai só de cueca. A gente tá com o calor que tá. Daí daqui a pouco você... Daí de noite você tá voltando... É... Com hipotermia. Esse é Curitiba. Eu falo de cueca. Você tá de cueca? Tô. Você grava de cueca, curo? Hoje sim. TARAN! TARAN! Acho que eu não tenho nenhum vídeo de cueca, mano. Oi? Acho que eu não tenho nenhum vídeo que eu gravei de cueca. Fazer vlog? Sei lá, vai que no futuro eles inventam... É... Tipo, pelo som eles conseguem mapear em 3D o que tá acontecendo. Nossa... É... Eu vou me vestir, peraí. Vai aparecer... Vai ter tipo uma facecam, assim, meio errado. Nossa, louco, cara. Cueca can. Não, quer falar. Ah, mano, olha o Fanta ali preso. Poxa, Fanta. É que você não viu, André. Olha a Fanta, seu... A previsão do tempo hoje, cara. Fantado. Pois é, eu... Então, eu vi, cara. Eu saí uma hora de casa hoje e falou... Mano, as duas horas... Não, tava uma hora. Puro sol. E as duas. As duas, 100% que vai chover. Não choveu. Até as seis. As seis. Explodiu chuva. E daí parou. Não, André. O cara chegou e veio assim... Ah, hoje o clima no Paraná está super quente, tal e tal. Massas de ar quente transitam por todo o estado. Mas, porém, com esse calor, a umidade fica muito alta no ar e pode sim ter pancadas de chuva pela tarde e granizo em locais isolados. Então eu pensei... Porra, granizo. Aí caiu o quê? Granizo flamejante. É meteoro, cara. Essa é Curitiba pra vocês, galera. Exatamente. Sim, eu tô tomando chimarrão no calor. Eu sou assim. Eu parei pra pensar. Tô tomando chimarrão no calor. Mano, tô nem aí, mano. É gostoso, tá valendo. Ó, a Wave tá vindo. Vamos ficar esperto. O Croco tá na minha mão aqui. Tá, mano. Tá, os erqueiros... Eu tô segurando eles aqui caso alguém leve pedrada. Puta, vi um grande essa vez. Se bem que ele vai demorar pra chegar, porque é uma linha reta, né? Eu não tô vendo, cara. Nem eu, mano. Eles não... Eles estão... Ah, talvez eles tenham, tipo, esperando pra ir junto com ele. É, eles são... Meu, o Croco vem aqui. Cara, eles são espertos pra vir junto, mano. Sim, Croco. Chega aqui, Croco. Tá, o negócio tá... Tira o seu construtor, tira o seu construtor, André. Ai, meu Deus. Vai, Croco. Deixa o Croco, deixa o Croco. Eles estavam indo fazer a porta. Vai, Croco. Deixa eu botar o Wood Bob ali pra frente. Deixa eu botar eles pra acertarem ali dentro. Vai dando volta... Assim, ó. Vai dando... Putz, esse construtor, mano. Sai daí, seu bobo. Uh! Vai, Croco. Vai dando voltinha que mora, vai. Aí, ó. Já foi... Eu tô indo de passar muito perto, ele conseguiu acertar o Croco. Dá uma volta longa. Já, já eles matam ele. Acho que mais umas três flechas. Vai, Croco. Aí, ó. Falei? Ah, não. Vai, Croco. Não tá dando dano? Aí! Boa. Meu Deus, que aflição. Demais, mano. Manda todo mundo voltar a construir. Todo mundo? É que eu tava acelerando ali. Daí depois eu volto a fazer as coisas. A gente precisa desse muro pronto. Cara, tá todo mundo indo fazer a porta. Não sei se vai ter tanta madeira pra tanta pouca porta. Não, eles vão parar. Eu vou pegar esses dois. Putz, é verdade. Eu construí, tipo, um lugar pra uma porta. Eu devia fazer, tipo, um... Ah, eu faço isso na frente. Não, a gente faz mais. Um corredor da morte, assim, com armadilhas. O Fanta e o Huglia vão voltar a minerar ali. Beleza. Tá. Sabe o que a gente pode fazer? Cara, eu tenho uma ideia, mano. Uma ideia muito boa, até. Eu acho. Eu acho que vai dar certo. É, tem uma galera parada ali. O que eu tô fazendo se puder tratar eles? Tô arrumando aqui. Olha só o que eu vou fazer, cara. O quê? Tá vendo isso aqui? Ela lá na frente. As portas a mais a gente bota a mais pra dentro. Beleza? Agora, essa parte da frente, eu vou deixar um nível só de pedra e encher de trap. Assim, eles vão ficar presos na trap e vai ter como os arqueiros de cima atacar eles. Eles não vão ficar, tipo, não vai ter porta na frente deles. Vai ser bom. Vai ser perfeito. Sabe o que eu pensei, André? Vamos fazer mais um arqueiro. Dá pra ter corredor da morte, cara. Então, mas é isso que eu vou fazer. Só que daí, ele vai ser o corredor da morte aberto. Assim, eles têm como pular, mas como eles vão, geralmente, pra porta, ou, o que eu faço? No começo, eu faço mais um muro, tipo, pequeno, mas a gente faz depois disso. E bota, tipo, uma barreira assim, ó. Olha lá na frente, só rapidão, como é que eu vou fazer. Assim, eles vão entrar ali, vai ser difícil eles saírem. Porque eles querem ir pra porta, eles não vão ir pro lado. Boa. Ou seja, estratégia psicológica. Acho que eu queria te falar, dá pra fazer mais um. Você quer fazer o quê? Acho que é um arqueiro, mano, porque eles estão rendendo. Vou fazer. Praticamente... É o Omar. Omar, mano! É o Macassados, mano! Eu fiz propaganda aqui. Omar... Eles nem usam tênis, mano. Eles andam descalços, cara. Eles são índios. Eles não têm tênis, olha pro pezinho deles. Os Brickhams, calma, o Omar vai vender pra todo mundo. Vem, Omar. Omar, cadê seu tênis, Omar? Cadê os Nike, Omar? Não, ele só faz flash, ele só faz flash. Omar flechados. O Omar. O Omar faz Nike. Ah, mano, olha o que que falta pra costruir a escada. Não, vou botar o negócio ali na frente. Se bem que... É, não, agora não vai fazer diferença fazer isso. Cara, pior que tipo... Sabe por que eles não terminaram a porta? Por quê? Nossa, eles não terminaram a porta, mano. Por quê? Falta ferro. Puta. Tá. Mas o Rúglia já pegou ferro. Ah, Rúgliazão. Vai, Rúgliazão. O nome dele me lembra Rúcula. É verdade. Nossa, eu espirrei e tossei meu tempo, mano. Caraca, eu espirrei e tossei meu tempo mó bem. Geralmente é um negócio muito errado. Não, foi bom. Cara, pra mim você só tipo... Quero deixar claro que a gente tá na brisa da madrugada. A gente só grava Castor Story de madrugada. Porque eu e o Kuro, a gente geralmente tem coisa de tarde, de noite, a gente chega tarde. Por isso que a gente grava da madrugada. Mas é assim que é bom. Porque sai essas brisas e tossa com o espirro. Sim. A gente tá super ocupado, né, cara? Eu tava no Twitter esses tempos. Daí a galera começou a fazer umas montagens minhas com o Pato Donald. Eu fiquei, o que que porra é essa? Daí que eu lembrei das minhas risadas da meia-noite. Ah, sim. Nossa, agora você falou, meu tio. Cara, eu fiquei tão brisado. Eu fiquei, o que que é isso, mano? Os espirro piraram, né? O Pato Donald, depois que eu me toquei, o que que era? Eu adoro as montagens que vocês fazem. Se eu não dei like é porque eu não vi, galera. Sério mesmo. Adoro o que vocês fazem no Facebook. No Twitter. Pra ser bem sincero, o Facebook eu não uso muito, não. É, Facebook não, mas Twitter. Eu não gosto do Facebook. Cara, o pior é que o meu Twitter é muito assim. Tem dias que não acontece nada, mas tem dias que eu digo, oi, cara. Brota gente falando comigo e eu começo a zoar. E meu Deus, hoje tá na peste. O Twitter é demais, mano. Hoje foi tipo 90 tweets pra mais, cara. Caraca, o Twitter só posta um meme. Só coisa zoada. André, é muito meme. Se por acaso vocês não seguem nossos Twitters, o meu Twitter é arroba casu8videos. E o Kuro é? Kuro, underline, underline, player. Dois underlines? Sim, porque um underline só a gente um pego. Tá chateando. Nossa, que chateação, mano. É que nem eu no joguinho do Piru Pai, que já tinha casu8, tive que botar casu1 só. André, sabe qual que é o meu nome no Mine? Qual? Curinho, porque já tinha Kuro e Kuro Player, cara, de todos os jeitos. Eu fiquei tipo... Caraca, mano. Fiquei, ah não, não é possível. Ah não. Do Armas. Nossa, tem bastante coisa já. Eu vou mandar alguém que tá... Mas que coisa? Vai lá, o Fanta, vai construir lá. Vai lá. Faz a porta, Fanta, faz a porta. Porque ninguém faz a porta. Ninguém gosta de portas aqui. Não, eu vou botar a coisa mais inútil que pode aqui, porque eu sou um bicho retardado. Eu sou amarelo, posso fazer o que eu quiser. Meu nome é Naruto. Nossa, Kuro. Todos os fãs de Naruto dando deslike agora, viu? Não, mas até eles sabem que Sasuke, né? Por que dizer isso? Tipo, eu posso fazer o que eu quiser porque meu nome era Naruto. Não é brincadeira, galera. A gente usou o Naruto, mas é porque é legal. Legal, nossa. Porque a gente gosta. Não que a gente assista, mas a gente já assistiu, né? A gente já assistiu o Naruto. Nossa, e como eu já assisti? Eu não cheguei a assistir tanto, mas eu assisti. Na minha época ali, narutagens. Mas, sei lá, eu gosto do Naruto porque, mano, é tipo ninjas que correm pra trás e você pode sair correndo pela rua. Correm pra trás, eles correm no álcool. Nossa, Michael Jackson ninja, mano. Correndo pra trás, mano. Cara, imagina que mistura, tipo, dois movimentos dele, porque ele também vai... Você ligado quando o Michael Jackson faz aquela... Ele vai pra frente, assim? Sim. Só que daí ele vai fazer um walk junto com os braços pra trás. Na real, ele já deixa os braços pra trás quando ele faz aquilo. O usuário dele, meu, ele ia ser muito rápido fazendo isso, pensa. Tipo, ele pega a voz da luz, assim, ninjutsu dele. Caraca, mano. Cara, eu podia ser um deus. Por isso que não tem ele na história, senão ele ia ser mais forte do Naruto. Mano, Michael ninja, mano. Michael ninja, ninja, jackson. Cara, isso ia ser demais, mano. Olha as ideias que a gente tem, mano. Cara, sabe o que eu lembrei agora? Samurai Jack. Caraca, mano. Não, mas é Samurai Jackson, mano. Nossa, pensa de tudo. Não, é ninja Jackson. Samurai é outra coisa. Samurais não correm pra trás. Samurais usam roupas bonitas e matam pessoas honrosamente. E se matam também, se precisar. Brincadeira. Não é isso. Samurais são legais, galera. Fiquei te falar, fica esperto colocando eles muito na borda, que tem, tipo, lá do lado, tá? Não tô nem aí. Tá bom, tô ligado. Eu pensei nisso. Mas é que, tipo, às vezes os bichos vêm pra baixo. É bom eles terem. Não fala assim comigo, cara. Aê, o Ixuta fechou a porta bem agora. Ai, Ixuta, garotão lindo. Meninão. Lá vai, olha como ele vai. Olha como ele vai correndinho. Mas ele parou? Eu falei pra ele me ligar depois e até parou. Ô, já posso palar mais alguém, mano. Palar um arqueiro. Mais um. Sim. Um top, então. Vai ficar quatro. Daí a gente faz ou um guerreiro ou um... Sissi. Meu Deus, eu sou o Sissi. Você conhece o Sissi? Não sei, mas é o Sissi. Quem é o Sissi? Agora é o Sissi. É ele, Sissi. Ué, parece que vai vir menos bicho agora, mano. Um grandão e quatro normais. Isso não faz tanta diferença. Se bem que ele pode jogar os... Não, ele não pode jogar os normais. Vai ser mais fácil, até, mano. Porque a gente tem tanto arqueiro. Olha o Jags lá, se arriscando a vida. Se bem que ele não vai ter problema. Eles não vão abrir. Uou. Não joga um pedra. Não joga... Opa. Nossa. Ó. Vai, Sissi. Cadê os tannis? Nossa, eles estão quebrando a parede. Ô, louco, mano. Deixa eles. Melhor ainda. Senão isso aí constrói. Eu queria que esse bicho grande caísse agora. Meu Deus, ele tá subindo. Ele tá escalando, mano. Ah, não. Mas ele parou ali. Ele tá de boa. Fica esperto que eu acho que ele pode quebrar a terra que tá embaixo do Sissi ali. Sissi, sai daí, menino. Mano, tira a galera daí, mano. Meu Deus, eu estou fazendo um buraco. Cara, cara. Toca eles pra cá. Estou fazendo um buraco, cara. A gente tem que tampar esse buraco depois, mas é melhor deixar eles fazerem esse buraco agora, porque... Mano. Cara, eles estão muito burros ali. Dá uma olhada. Eu tô vendo, cara. Ué? Ô, louco, essa pedra aí, mano. Ô, louco. Dá um... Ah, meu Deus. Construtores. Não, os construtores. Sai daí, sai daí. Sai, Croco. Tira o Croco. Tira o Croco daí, André. Sai, seus babacas. Seus retardadinhos de meia tigela, de cabeça de oca. Aí, lá vai os arqueiros, metralhando, metralhando. Ô, louco, mano. O bicho caiu. O bicho caiu muito hard, velho. Olha o labugado. Cara, que ataque horrível. Quebrou tudo. Sim, cara. Nossa, e a gente falando que não é danado. Né? Foi mais tenso ainda. Uh! Vai, Croco. Vai, Croco. Vai, Crocão. Agora você consegue. Vai, Croco do Gman. Ah! Nossa, tem um soco no arqueiro ali. Sim, você levou uma porrada, mano. Nossa, a restrição, mano. Aperta a delete. Vou fazer a task de repair aqui. Ah, boa ideia. Faz aí. Enquanto isso, eu... Nossa, o memo ficou com muita pouca vida. Agora que eu vi a vida dele, mano. Lembra? Só de pedrada. Nossa! Nossa. Pedrada te tirando vida agora? Pois é, mano. Nossa, o Croco... O Croco vai ter que fazer uma terapia com eles aqui. Pera aí. Caraca, mano. Eles estão meio abalados. Beleza. Ó, o Croco vai falar com eles. Vou botar os outros ali no repair pra ser rápido. Isso que precisa. Não, pessoal. Vocês viram que o negócio foi feio. Mas tem que continuar bem. As porradas da vida vêm e voltam. Mas o que importa é que estamos todos vivos. Não temam. E comam seus pudinhos. Adorei. E lá vai ele. Nossa voz é a voz do Croco. É digno de um cara chamar do Croco essa voz. Sério. Galera. Como são as portugueses. Lembra que eles falaram. Que dá pra fazer mais um, André. E aí? Nossa, já? Que ótimo. Faz... Putz... Guerreiro ou construtor? Cara... Não sei. Cara, faz o construtor. Faz o construtor. Faz o construtor. Nossa, eu estou parado mesmo. Por que eu estou fazendo? Eu, tipo, mudei eles repararem. Tem ninguém que está reparando, cara. É porque, olha ali, ó. Faltou um negócio de baixo. Tipo, quebrou mesmo. Não tem pedra. Caraca. Não, não, não. Ah, também. Mas olha ali embaixo. Tem, tipo, uma parte que não existe, mano. Ah, onde? Olha lá. Vai na task de construção. Ah, eu vi. Mas eles vão reparar. Relaxa. Tem ali a task de repair. Ah, na task de repair, tá? Sim, eu só... De qualquer forma, eu vou ter que botar mais pedra aqui porque eles quebraram, tipo, a terra, mano. Putz, pior que vai ter, cara. Cara, eu não pensei que eles iam quebrar a terra, assim. Tipo, o bicho foi bem louco quebrar a terra. Mano, que doideira, né? É assim, ó. Pensa uma voz bem grossa. Tipo, vou quebrar essa terra aqui. Pera aí. Eu sou feito de terra. Vou quebrar essa terra aqui. Vou quebrar essa terra aqui. Passar por baixo que ele bota um pira, tá ligado? Nossa, eles quebraram a porta, meu. Olha que tristeza, mano. Cara, eles quebraram tudo. Eles quebraram a nossa dignidade. Eles quebraram o meu coração. Não, mas foi... Cara, eles quebraram o chão da porta, meu. Eu já mandei eles se reconstruírem lá. Você fez mais um? Queval! Tá, o queval vai... Ele vai... Nossa, tá todo mundo pegando pedra. Tá, o queval já vai construindo. Vai lá, queval. Porque a ideia não é, tipo, precisar usar o... Ah, quem tá machucado tem que ficar perto do cristal, mano. Verdade. Vamo lá, que eles se reconstruírem. Porque eles se recomponham. Ah, é lá que eles vão se recompôr. Vamo lá, galera. Vamos comer por ti. Vai mesmo. Vai, Croco. Putz, ele tá no cristal, galera. Uma metafetamina aí. Cheira bem aí. Brincadeira. Meu Deus. É que é azul, mano. É Breaking Bad. Pior, eu pensei muito nisso agora. Só que eu não sabia o que cheirar. É... Na real, eu acho que não cheira, mano. Eu não sei. Croco, vira para mim, Croco. Eu nunca usei metafetamina para saber e não que era usado. Eu não uso drogas. Mas muita gente achando que eu uso porque eu sou muito louco. Deixa o Croco ali. Deixa eu mexer com ele. Eu quero ficar com ele posicionado no cristal. Ele tava olhando. Olha lá, olha lá. Olha pelo cristalzinho ali, ó. Tem um canto que dá para ver só a carinha dele, ó. Olha lá. Olha o ângulo. Olha o ângulo. Ele tá tipo... Tá bonito. Que cristal fofo. Cara, tá todo mundo olhando para o cristal. É, eles estão se recuperando. Eles gostam, acho bonito, né? A única coisa brilha que tem aqui é o resto do destruição e morte. Oi? Já recuperou todo mundo. Só se olhar, vida. Não dá para botar os arqueiros do outro lado? Puts, cara. Tinha que fazer a ponte. Eles não sobem ali. Tá. Porque sabe o que é foda? Às vezes o bicho vai mirar em um, vai em outro. Porque ele tá do lado. Então a pedrada quase sempre acerta alguém. E eu tenho que fazer a ponte, cara. O que não dá para a gente fazer agora, tem que reconstruir a muralha rápido. Nossa. E a gente falando, não, vai dar de boa, só tem uma passagem, estamos se ferrando aqui. Nossa, galera. Para quem está vendo o vídeo do meu canal, não sei se vocês perceberam, mas geralmente os próprios criadores do Castle Story comentam algumas coisas. É o Satojom. Não, o Sauropod Studios. Sim. Se você ver esse comentário, eles são os criadores. Geralmente eles não falam português, né? Então eles só comentam porque acho que eu devo ser um dos mais ativos youtubers aí de Castle Story. Porque eu gosto muito desse jogo. Tem que ser um dos primeiros. Também. É, mas porque eu tenho bastante americano que faz vídeo de Castle Story. Bastante, cara. Mas eles comentam bastante de meu vídeo. Eles me convidaram para uma live deles. Eu contra o criador do jogo. Eu contra ele. E, mano, eu não sei quando que vai ser isso ainda. Eu vou avisar no Twitter ou fazer um videozinho. Mas eu sei que eu vou... O cara é muito bom, mano. Eu sou noob ainda. Apesar que eu jogue bastante, eu não vejo tutorial. Porque eu sou preguiçoso. O cara é um mito, galera. O cara é muito mito. Eu gosto de aprender jogando para ter bastante vídeo. Mas às vezes fica foda fazer isso. O cara é muito mito. Não tem nem o que falar, cara. Mano, ele criou o jogo, né, mano? Ele sabe todas as mecânicas. Ele sabe como funcionam os Brickthons. Eu acho que ele ainda consegue, tipo, olhar para o grandão, tá ligado? Saber que ele que programou como que buga a inteligência artificial. Ele faz ele parecer uma barata toda. Ele fala, para. E daí o bicho para, tá ligado? Nossa. Eu sou o seu criador. Chato, John. Mas um abração para eles. São muito queridos. Mano, eles são canadenses, né? Canadenses são lindos, mano. Eles são os caras mais bem educados da fase da Terra. Sério, os canadenses são demais. Um abraço para eles, então. Eles até me mandaram um pôster uma vez. Mostrando os vídeos. Na verdade, eles mandaram um botão, tudo, né, cara? Mandaram, cara. Eles são demais, mano. E tipo, do nada. Eles só me mandaram e-mail e falaram, ô, qual que é o teu endereço? Vamos mandar as paradas aí. Já ajudou tanto o Castle Store. É que, na verdade, eu acho que era um prêmio de você tentar do Kickstarter. Mas eu não tinha comprado aquele plano do Kickstarter. Eu tinha comprado o mais básico. Daí não vinha aquilo. Tipo, como é que fala? Eles vieram falar comigo esses destempos aí. Tipo, eles foram agradecer para eu estar fazendo um vídeo. Fiquei tipo, ai, meu Deus. São uma gás pra caramba. Mas enfim, vai começar a Wave aí, Curro. Vamos nos preparar. Vai, beleza. Tô pegando o Croco. Pega o Croco, bota o Croco. Cadê a porta? Não tem. Acabou a porta. Foi destruída pelas... Aê, não tem grandão. Aê, boa. Tá, é só... Tá, entope de arqueiro aqui. Eu cuido dos arqueiros, tá? Fica com o Croco aí. Não deixa nenhum... Cara, não deixa os... Tira a galerinha de construir. Vou fazer o seguinte, ó. A galerinha de construir é meio boba, né? Ah, se bem que... É, mas então, eu vou deixar os arqueiros ali. Eu creio que nenhum caia. Se eu levar pedrada, eu taco ele de novo ali, tá? Eu mandei os workers tudo pro cristal. Sabe o que você pode fazer? Segura o botão direito do cristal. Eu já fiz isso. Aquilo, é. Você chama a galerinha e depois eles voltam pra task deles, se eu não me engano. Sim. É por isso que a gente se perde ali. É tipo o sininho do... 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 Olha o jeito que eles estão se aglomerando ali, cara. Oh, galera. Eu tô sentindo uma treta. Fudeu, galera. Olha a treta. Tá vindo. Tá vindo. Eu tô sentindo os bichos da pedra. Os pedras estão vindo. Meu Deus. Ah, meu Deus. O... O... O Amaro levou pedrada. Ai, Croco. Que que... Que que o que é? Volta ali. Sai que é o que é o burro. Tira ele. Pra onde eles estão indo, mano? Oh, no. Shit. Coro. Coro, ajuda os arqueiros. Os arqueiros, Coro. Ferrou tudo, mano. Corre, Coro. Zoou o rolê. Zoou o rolê. Fujam. Oh, Croco. Oh, Croco. Metendo bala. Vai, Croco. Aqui, vocês estão bem. Estão bem. Nossa, o Croco tá... Ataca essa piranha. Ataca a piranha. Ataca a piranha. Agora corre. Agora corre. Ô, Mar. Ô, Mar. Não, Ô, Mar. Vai, Croco. Ó, o Croco tá acertando. Vai, Croco. Não, Ô, Mar. Ô, Mar não fica parado. Wood Bob. Vai, Croco. Mata esses bichos. Não, Memo. Memo morreu. Não consegui, cara. Putz, Deboa. Vai, Croco. Mano, o Croco é retardado. Ele não... Olha isso, Croco. Seu burro. Mostra, ele acertou da... O Croco não atacou ninguém. Perdemos dois arqueiros. Dois? Sim, cara. Olha lá. Você não tinha visto. Perdemos, mano. O Croco ficou correndo. Ele não atacou. A gente perdeu o Wood Bob e o Memo. Ah, não. Não, a gente perdeu o Mar, mano. Ué? O Mar. Ah, não. O Mar tá aqui, na verdade. Esquece. Tudo bem. Um deles já pode... Já vamos refazer ele aqui. Poxa. Caraca, tá ficando... Tá no... Mano, olha o mapa que a gente tá, mano. Sim, a gente tá se ferrando, cara. Tá, como é que cancela o run? Ué, não tem espaço do Stock Power. Manda essas galera construir, mano. Vem galera construir. Manda... Eu vou mandar um deles aqui, o Keval. Consertar? Ah, não. Espeitou todo mundo consertar. Deixa um consertando, o resto construindo. Aham. Porque na construção já tá muitas coisas do consertamento, entendeu? Beleza. Mas eles não foram. Ah, eu tinha botado na ponte. Mais um arqueiro ou mais um guerreiro? Mano... Acho que eu preciso de um guerreiro, cara. É, bota um guerreiro agora, mano. Ah, deixa... O Croco tem que se recuperar. Olha... Meu Deus, o Memo voltou. O Memo está de volta com armas. Voltei pra acabar com esses vagabundo. Me mataram, mas não vão matar de novo. Só me matou uma vez. Encontraram o Nemo. Cara, eu vou encontrar a morte. Vou matar. Se me matar, eu vou matar. Procurando o Nemo, procurando a morte. Nossa. Meu Deus. Procurando o Nemo. Onde você está no cachorro? Eu vou te matar. Nossa. Meia noite e meia, mano. Tá louco o negócio. Pesadão. Mas, galera. Esse foi o primeiro... Lobinho. Essa foi a primeira... A primeira episódio. Senão a gente continua por duas horas. Daí a gente não consegue postar o vídeo. Exatamente. Porque esse jogo só vai, assim. Mas, galera. Esse foi o primeiro episódio. Não sei qual episódio que é, mas é o primeiro episódio nesse mapa novo que a gente teve que começar. Queval vai fazer alguma coisa, menino! Ah, ele era da... É que tudo que eles quebraram, eles detonaram. Então não tem mais o que reconstruir. Mas o sol está nascendo, galera. Olha lá que bonito. E o muro em pedaços. Mas a gente continuará construindo. Estamos com maior força. Mesmo tendo perdido arqueiros, a gente vai continuar. Porque... A gente vai renascer. Vai superar. É um sonho. De nada. E vai ser muito legal. Então, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. E... Falou! Falou, galera. Lembra de comer essas putinhas. Falou. Tchau, boy. Tchau, tchau.